Estamos de volta para mais um vídeo de My Time at Sandrook. Continuando exatamente de onde paramos no vídeo anterior, porque nós estamos no meio de uma aventura. Acontece que Bronco The Kid encontrou um informante bem peculiar, um dos sete informantes. Pois é, né, galera? Teve uma referência bem interessante aí no episódio passado e foi bem divertido, então se você não viu, é importante ver porque a gente está continuando exatamente de onde a gente estava. É tudo uma sequência, tá? A aventura está incrível, mas agora para ter a informação do informante que está nos, entre aspas, chantageando, né? Porque só vai passar informação para a gente de onde está o Logan se a gente ajudar ele a salvar a Branca de Neve dele, né? Mesmo por isso a referência aí dos sete, tá? Então, pessoal, a gente vai fazer isso hoje. Ver como que a gente vai desenrolar. Estamos ainda dentro da caverna que tem um espaço para a gente percorrer. Mas, eis a pergunta. Será que devemos realmente confirmar nesse informante? Foi a pergunta que eu fiz para vocês no episódio passado. Então, se você ainda não respondeu, responde aqui antes mesmo da gente começar o vídeo e aproveita que você vai estar descendo para comentar se você confia ou não nesse informante meio suspeito, tá? Então, aproveita, deixa o likezinho, se inscreve aqui nesse canal. Se você puder ajudar ainda mais, eu peço a gentileza de você considerar se tornar membro que eu serei eternamente grata. Agora sim, vamos continuar jogando porque surpresas virão. Olha lá, povo. Como eu disse para vocês, a gente acabou... Olha a nossa equipe. Essa aqui é a nossa equipe, povo. Esperando a gente fazer alguma coisa, tá? Acabamos de salvar o Jed, né? Que é a toupeira que vocês estão vendo aí. Ele é o nosso informante, tá? Engraçado, se vocês repararem bem nele, ele está até utilizando um cajado parecido com aquele cajado daquele senhorzinho que... Poxa, até esqueci o nome, que pena. Mas aquele senhorzinho que contou várias histórias para a gente, que é o coveiro, né? Vamos seguir então em frente, ó. O mapa ainda é esse daqui. Parece que tem um baú ainda aqui, galera, em algum lugar. Mas até eu encontrar esse baú... Aqui a gente subiu já no episódio passado e eu não tinha achado nada ali. Vamos ver se aparece. Mas eu também, galera, falo para vocês o seguinte. Eu sempre tento pegar o máximo de coisas possível. É, não está aqui não, gente. Sempre tento pegar o máximo de coisas possível. Mas pode acontecer de passar uma coisinha ou outra. Então, eu nunca fico me apegando a fazer 300% do jogo não, tá? Então relaxa aí e vamos curtir a história porque essa é a proposta das gameplays que eu trago aqui para o canal. Ah, sumiu do mapa. Bom, vamos embora. Aqui é o caminho então. Vamos ver. Uau, que vista! Santo Topeira! É, ali em baixo... Eita, tem um pressupício! Gente, tem um pressupício! Eita! É, eu devia ter trazido mais munição, né, galera? Mas vai assim mesmo. Não trouxe, agora aguenta. Aí, foi aqui. E... É tanta gente, é tanta gente para fazer alguma coisa aqui que fica ruim de enxergar, fica ruim de lutar. É muito emboleiro, gente. Aí, foi? Foi. Ahn... Esse daqui, magnésio... Eu falei para vocês que nem ia ficar pegando tudo, né? Então vamos seguir. Eita, tá! Ok. Gente, mas o que é isso? Tutorial uma hora dessa? O que está acontecendo aqui com esse jogo? Tá... E eu estou só... Gente, olha que legal esse visual. Gente, olha isso! Ah! Já pensou cair? Ai, quase que eu caí. Cair aqui vai como? Vai de dormes e sonha, gente. Ó, o polvo droppa lá embaixo. Que doideira. Então, falando em dormes e sonhas, eu estou muito afim... Ah! Meu Deus! Buguei! Eu estou... Ah! Ué! O que é que aconteceu? Gente! Não! Volta! O que está acontecendo aqui? Não! Calma aí, jogo! Como é que você me manda ela lá longe? Calma aí! O que está acontecendo aqui? Volta! 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 Desce! Meu Deus! O jogo me mandou lá para frente. Eu quero pegar aquele baú ali. Que não deve ter nada de importante a propós... Nossa! Tinha que ter uma coisa... Obra-prima do panda. Só de raiva eu vou até quebrar esse baú aqui. Porque, né? Poxa, eu vim aqui na maior das tristezas aqui. Tá, para voltar... Para voltar... Eu vi! Eu vi, gente, caindo! Para voltar é mais fácil, né? Porque para voltar é baixinho, então é mais fácil de você acessar. Legal! Vamos continuar, então. Tá dando certo, galera! Aqui a gente sobe aqui... Aqui a gente sobe aqui... Ah, foi para cá que eu dropei, né? Eu acho que o caminho é para lá. Eita, preula! Almadilha! O caminho é para lá, né, povo? Então, vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Aqui foi onde o jogo tinha me jogado. Nossa, mas que pedrona essa daqui, né? Essa aqui acho que eu tenho que fazer questão de quebrar. Será que eu dou conta? Eu acho que eu não estou no caminho certo, ou será que estou? Gente, cadê a barrinha dessa coisa de magnésio aqui? Nunca vi um bagulho tão grande. E agora o caminho? Gente, acho que o caminho... Ih, ficou um baú para trás ainda. Ai, eu não acredito num troço desse, viu? Aonde ficou esse baú? Deixa eu ver. Engraçado, tem hora que some do mapa, né? É, acho que não tem nada não, galera. Eu fui trollada. O caminho é para lá, então. Eita que o caminho é para lá. Eita que o caminho é para cá. Caminho é para lá, caminho para cá. Tá. Aí eu subo aqui. Ai. Subo aqui. Calma. Meu pai! Eu estou enroscada. Subo aqui, subo aqui, subo aqui. Aqui foi da almadilha, não foi? Pera, mas eu não precisava vir aqui para cima. Precisava sim. Ah, talvez não. Enfim. Vamos passar para cá. Esse é o caminho? Esse é o caminho. Gente, abro muito o mapa mesmo para poder me localizar. Hum, e agora? Ih, ferrou. Ih, ferrou. Uau, melhor procurar outro caminho. O que há com todas as roças malignas aqui? Esse piso parece bem frágil. Ei, olha lá em cima. Ih, galera. Tá. Entendi. Ele quer que a gente exploda, né? Que a gente tira ali o calço para poder cair no piso e a gente descer. Certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. E se você não tem munição aqui, faz como? Olha lá, aí caiu a pedra, né? Eu nem tinha visto a pedra, eu tinha visto só o negócio. Mas, deixa eu ver o que é isso aqui. Minério de alumínio. O que é que é uma mina, né, gente? Tipo, basicamente? Basicamente. E aí agora, eu vou pular no pressupício? Gente, que loucura é essa? A gente vai pular aqui mesmo? É, eles pularam, então eu vou pular. Né? Se tem um amigo pular da ponte, você pula também? Pelo jeito sim. Então vamos lá. Vai atacar esse aqui. Deixa ele ali quietinho. Mete porrada neles. Eu ainda não dou tanto dano, né, galera? Eu dou um dano assim. Um dano, né? Mas não é aquele dano. Nossa, que dano maravilhoso. Vamos bater aqui. Nossa, eu achei tão legal. Eu vejo os ratos aqui, né? Só me remete aos bandos de ratos mesmo, da época lá de corte. Porque não tem como, né, galera? E eu achei muito legal aquela missão que a gente teve do rei rato. É, que a gente teve do príncipe rato. Nossa, como foi bacana, né? Aquela missão. Gostei muito. Então eu sempre lembro, né, daqueles momentos lá. Gente, vocês estão pegando fogo. Gente, vocês estão pegando fogo. O Anser tá quase indo de dormes. E tem mais ratos aqui pra gente enfrentar. Nossa. Gente, tá bacana demais essa missão, viu? Ai, gosto. Gosto assim. Gosto do jogo com esse ritmo, sabe? Onde você sai um pouco só de fazendar. E você começa a ter aventuras dentro do jogo. Meu, isso é muito legal. Que aí tem um pouco dos dois, né? Eu adoro isso, gente. Puts. Nossa, eu tô curtindo demais. Ô, Anser. Relaxa aí, meu filho. Levanta. Eu tô curtindo pra caramba essa missão, gente. Sério. Bem que vocês me falaram que ia ficar muito bom, né? Se for dar sim pra frente... Ah, eu vou amar. Sério mesmo. Vou amar forte. Aqui. E vocês estão vendo que eu tô... Tipo assim, desde o episódio passado. Acho que é a vibe do dia também, né? Eu tô fazendo as coisas com muita calma. Com muita tranquilidade, sabe? Eu tô só curtindo o momento. Isso é muito bom, galera. Sem pressa, sabe? Sem aquela intenção de sair correndo, fazendo tudo. Tantas... Meu, sensacional. Chegamos aqui, meu povo. O que temos? Vamos ver. Caminho pra... Aqui a gente tem um baú. Espinélio. E agora? E agora, gente? Oxi! Oxi! O que que tá acontecendo aqui? Eu tô no lugar errado? Tô no lugar errado, né? Provavelmente. Ah, não tô no lugar errado, não. Nossa, quase que passou, hein? Vamos ver... Tá... Oi, ratos! Gente, eu não tô mais fixando muito... O ataque nos inimigos. Porque tá bugando tanto quando eu fixo, fica a câmera tudo maluca. Aí, por conta disso... Deixa eu ver aqui. Eu tenho como ir pra lá. Tenho como quebrar aqui. E só eu faço as coisas, né? Falo nada pra esse povo preguiçoso. Tá. Aqui, o que que é essa parte? Será que elas são interligadas? Aparentemente, são interligadas. Aqui tá bloqueado que eles derrubaram as... Ah, certo! Entendi. Aqui a gente deu a volta. É onde eles derrubaram a pedra. E lá em cima a gente quebrou aquela madeirinha pra descer a pedra rolante. Beleza. Então, o caminho realmente é pra cá. A gente só deu a volta. E... A princesa, ela está aqui, bem do outro lado daquela porta. Gente, isso aqui é a porta, tá? Escolhemos esse local por ser protegido por um interruptor secreto. Ou tão secreto. Então, vamos ver que tipo de secreto é esse, né? Será que é tão secreto assim mesmo? Meu Deus, ele apertou já o interruptor. Cadê? Nossa, olha o interruptor secreto, gente. Ah, eu não acredito nisso. As patinhas dele aqui. Nossa, super secreto. Entendi, viu? Precisa nem se preocupar, gente. Socorro. Tudo cheio das patas e ainda brilhante. Tá, como é que eu vou passar aqui? Perninha aqui. Bom, será que agora... Ó, o cartaz do Logan lá. Aqui é o caminho. Será que eu uso? Ah, vamos usar, né? Porque acho que voltar aqui nós não vamos. Então, aqui está com uma cara de arena. Nossa, mas está, hein? Uma cara muito cara de arena. Eu acho que se eu fizer assim, ó. Aham. Ó. Eu desço esses negócios aqui. Legal. Eu acho que vai ter uma batalha aqui. Nossa, eu estou curtindo demais, gente. Espero estar transmitindo para vocês essa minha sensação de que estou curtindo. Vamos chegar aqui. Bom, de certa forma, aqui se eu explodir, acho que nada vai acontecer. Porque não está tendo nada aqui. Só que pode ser que venha um boss. Pode ser que venha um boss. Então, só estourei esse aqui por... Gente, tem uns ursinhos aqui. Olha só. Está roubitado esse lugar aqui, hein? Ó. Interessante. Bom, aqui já é... Olha lá, as sete topeiras! Ai, meu Deus. Não é possível, não. Que demais. Olha isso. Voilá. A princesa espera. Ué, a princesa está aí mesmo, né? Aqui, ó. Gente, que bonitinha. É um rato. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete com o Jedi. Ai, que legal. Gostei. Ai, que lindinha. A única filha do rei rato. Será que é o mesmo rei rato de porte? Acho que não, porque o local era diferente, né? Jedi, você está de volta. Ai, que fofinha. E quem são eles? Esses guerreiros humanos prometeram ajudá-la, princesa Lumi. Ai, gente. Amei o nome dela. Que combina com o canal. E Lumi nada. Ai, gostei. Eles estão aqui para protegê-la. Bem, se você confia neles, na verdade, eles podem ser confiáveis. Sim, certo? Olha lá. Eu não gosto. Roedor que nunca experimenta felicidade. O mal-humorado. O sufoco. Mamífero escavador asmático. Ai, que legal. Teve um que eu não consegui ler o que era, gente. Irmãos, isso é suficiente. Olá, senhora. Justice é o meu nome. Justiça é o meu jogo. Esse aqui é o Anso, adjunto em treinamento e nosso outro associado, Val. Nós somos o corpo civil de Sandro. Eu sou o Bronco. Bronco da Kid. Eu também sou um dos caras. Um prazer conhecer todos vocês. Eu só queria que nos encontrássemos em circunstâncias mais favoráveis. Gente, ela parece a Peach também, né? Toda bonitinha. Ei, esperem você... Então, é aqui que todos os pôsteres de procurado estão indo? Eu pensei que tinham saído voando. Desenhei centenas deles. Ah, você conhece o Logan? O amor da minha vida. Ah, não. Ai, meu Deus. Eu colecionei todos esses pôsteres pra que ele nunca saia da minha mente. Por isso que tá cheio de coraçãozinho. Não é possível, gente. Meu Deus, isso aqui tá muito louco. De fato, minha princesa, estes são amigos do Logan. Aham, confia. É por isso que eles querem nos ajudar. Ah, amigos do Logan. Mas por que vocês não trouxeram Logan com vocês? Já falamos sobre isso. Logan é um criminoso procurado. Em próprio para uma princesa sequer conviver com tamanha vilania. Eu posso mudar o coração dele. Ai, gente. Tá tão bonitinho ela. Além disso, ele não está tão afim de você. Nossa, que grosseiro. Ô, Jed, não precisava disso não, né, meu bom? Calma lá. Pra que essa grosseria toda, né? Ele pode mudar de ideia. Lumi? Você tá aí? Saia. Olha lá, gente. Vai ter uma batalha assim na volta, hein? E, Gedi, ela nos encontrou. Nunca fiquei mais feliz por ter uma troca. Troca interrompida por uma monarca assassina. Aqui não. Acordado, roedor insônia e politicamente ativo. Atrevido, roedor piadista. Estamos condenados. Não precisa entrar em pânico, atrevido. Nossos poderosos guerreiros humanos nos ajudarão. Por favor, vão e enfrentem nosso inimigo, humanos. É agora ou nunca. Por favor, protejam a princesa. Viva lá, princesa! Bom, acho que foi pra isso que nos inscrevemos. Val, vamos lá. Vocês humanos de novo? Eu sabia que devia ter matado em que hora que tive a chance. Você nunca teve chance? Nós derrotamos todos os seus caras da última vez. Foi fácil. Easy! Como ousa. Cadê a princesa? Você tá protegendo ela? Bem, sim. Mas veja. Não vejo nenhuma razão pra que não possamos ter uma solução pacífica pra tudo isso aqui. Aham. Pacífica na base da motivação. Ai, de novo. Não. O que aconteceu com o meu precioso espelho? Você fez isso com ele? Vós, humanos imundos? Não vejo. Não vejo. Ele... Ficou sem energia, senhora. É, nós meio que destruímos. Meu espelho é melhor estar ileso. Pra todos os seus bens humanos, soldados substituam o chip, né? Ah, eu estava fazendo agora? Ih, lascou. Da última vez que me lembro, você estava prestes a lançar seu ataque final. O espelho furou no caminho. Silêncio! Devo verificar o espelho da caverna. Quem é mais bela hoje? Calculando. E as de guarda-roupa, meu Deus. No momento... O quê? O quê? Uau! Que bela amostra com o posterior perfeitamente alinhado. E aquelas pernas não desistem. Pouca energia desligando. Não ouvirei mais desse sem sentido. Você! Quem não se atreve a mostrar um rosto tão invejável na minha frente? Ah! O meu nome é Val. Você não gostaria que seus ratos fossem sexy como eu? Ai, essa foi boa. Vou mandar essa. Você ousa zumbar de mim? Guarda, matem todos. Deixem um pra mim. Nada. Tudo. Você nunca vai entender. Chega disso, soldados. Acabem com os outros. Deixem um bonitão pra mim. Só pode haver uma beleza nesse mundo. E no caso, vai ter mesmo uma luta aqui, hein, galera? Olha só que interessante. Testemunhe a mais lindas de todas. Tá, eu não preciso bater no espelho pelo jeito, né? Olha como que eu sou. Como é que fala? Oportunista. Eu fui nela a hora que ela tava... Deitada. Caída. Ah, mas eu achei legal, gente. Achei legal demais essa vilã aqui. Apesar de ser totalmente... Olha o Bronco atirando de longe. Apesar de ser totalmente inspirada na Rainha Má, né? Pra ver aqui a mira nela. Ah, ela deixa zooms aqui, hein? Pegou em mim. Ah lá, eu não consigo acertar ela. Vocês estão percebendo? Quando eu tô zooms, eu não consigo acertar ela. Vamos lá. Toma. Um pouco de motivação aí pra você. Ó. Deixa eu sair de perto aqui. Porque aí quando você tenta bater nela, Ela que você tá com esse negocinho rosa aqui na cabeça. Parece que a gente fica contra a gente mesmo. Sei lá. Sei que não dá pra bater, sabe? Nela. Ah, eu achei legal, gente. Ah, eu consegui bloquear ela. Sai... Ih, ó. Pegou em mim, ó. Agora por um tempo, Meio que se eu tentar atacar ela, Parece que não vai nela. Ó, tá vendo? Eu erro, ó. Toda vez eu erro. Muito... Ai, aí ela... Spawnou aqui uns... Uns bandos de rato. Ih, gente. Eu tenho que ficar esperta aqui com a minha vida, hein? Ficar esperta aqui com a minha vida. Ela restaurou... Ela restaurou... Gente, ela restaurou a vida dos ratos, gente. Ela restaurou a vida dos ratos. E a minha... Parece que a dela também... Parece que a dela também... Meu Deus... Gente, a gente tá em um monte de gente aqui. Não tá dando conta da rainha. Vocês tão maluco? Deixa eu tomar esses remédios aqui. Gente, eu não tô acreditando nisso. Deixa eu marcar ela aqui. Ó, ela tá recuperando vida, gente. Ixi, quero ver se eu vou dar conta. Vou ter que focar nela. Nossa, gente. Não vai dar bom pra mim, não. Gente, eu tô com pouco hemostato. Ela tá recuperando a vida... Olha lá, que filha da mãe! Filha de uma mãe! Ela tá recuperando a vida dela toda hora. Ai, que filha da mãe! Gente, que doideira! Tipo assim, ó. Eu tô adorando, sabe? Mas achei muito... Tipo assim... É problemático aqui, ó. Porque já era pra eu ter conseguido dar um fim nela, já, ó. Olha lá, ela recuperando! Ô, gente, como é que eu vou fazer? Se ela tá recuperando a vida dela o tempo todo. Eu não sei se meus hemostatos aqui vão ser suficientes. Para de ficar! Recuperando vida, sua bruxa! Olha eu ficando nervosa. Ai, eu não vou acertar nela por conta que eu tava enfeitiçada. Ó, a vida dela tá indo. Não! Nossa, vagabunda! Caramba, meu! Tem que focar nela aqui, galera. O negócio é focar na rainha. O problema é que, assim... Para! Para! Vamos aqui na bala, porque ela subiu ali, ó. Foi, hein? Foi, hein? Ó! Suado, hein? Ui! Como pode ser? Derrotada por nojentos humanos! Mas tu não receberás nada de mim. Fazes, fazes teu pior? Nós realmente não. Quer dizer, você nos atacou, senhora. Eu digo novamente, deixa aquela princesa em paz, ok? Além disso, pare de danificar propriedade ao redor de Sandra. E não vamos. Então vamos te deixar ir com um aviso. Nunca! Ah, o capitão! E se você me permitir ir, eu voltarei. Vou me vingar dela. E vou me vingar de vocês humanos também. Vocês vão mor... Não, não! Afaste-se! Ele não! Qualquer coisa menos ele. Um gato e um rato. A fera! Ei, capitão, você veio! Aquele monstro derrotou incontáveis os nossos batedores sem misericórdia. Eles... Eles comandam a fera! Por favor, não chegue perto. Eu... Eu farei o que você pedir. Eu lhe darei o que você quiser. Calma, Cap. Deixa conosco. Acho que agora que o Cap captou o seu cheiro, não há como se livrar dele pra você. Imagino que agora você concorda em deixar a princesa em paz. Sim! Nós nunca sonharíamos em ir contra a fera. Soldados, levantem-se. Estamos indo embora. Tudo bem, tudo bem. Você pode ir. Ah, tolos! Voltarei à Portia! E contarei ao meu próprio marido! Ao nosso rei e ao meu próprio filho, o príncipe. Tudo o que aconteceu hoje. Construiremos um exército. Ah! E atacaremos esses cretinos. Do tipo que nunca foi visto. Então nós te destruiremos, Val, seu putrido, sexy e delinquente. E serei a mais bela de todas uma vez. Nossa! Já pensou? Será que a gente vai ver o príncipe rato e o rei rato novamente? Eita! Ha, 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 ha! Risa da Maléfica. Que droga! Como eu disse, sabia que era uma má ideia nos envolvermos na luta política de um reino animal mutante. Acabou? Ouvimos tudo? Na verdade, eu acho que você está segura agora. Ah, obrigado, bravos guerreiros. Você me ajudou em um momento de grande necessidade. Eu não vou esquecer isso. Encontrarei uma maneira de agradecê-los, princesa. Não se preocupe. Vai em frente agora. Não há mais medo. Sim, Jed. Obrigada também. Adeus, humanas. E obrigada novamente. Tchau! Quando você ia nos dizer que a princesa tem uma queda pelo Logan? Ah, apenas um pequeno detalhe que me escapou da mente. Você ama, né? É tão errado. Para uma toupeira humilde e uma princesa... Sim. Tudo bem, tudo bem. Continuando. Mantivemos nossa parte do acordo. E recebemos mais do que esperávamos. Hora da sua parte, toupeira. É claro. É claro. Você quer pegar seu bandido? Pegue o bode dele. Animais que não falam nunca tem nenhuma boa informação. Nós já tentamos isso. Não, você não fala com o bode. Você o atrai e o segue. Acontece que eu conheço essa comida favorita. Ruta bagaçada. Isso é o que o Logan alimentou. Coloque perto da fazenda do fazendeiro, perto do vale, onde o vento pode levar o cheiro. Em breve, você terá seu bode. Estou um pouco irritado por não termos pensado nisso. É, vocês são meio incompetentes, né? Não queria falar nada não, mas soltei assim, ó. Por que você não pode nos dizer onde fica o esconderijo dele? Você esteve lá? Eu não quero que a princesa me odeie. Eu nunca te disse nada disso, certo? Princesa? Ô, Jed, ainda bem que nossos heróis ainda estão aqui. Eu tenho algo pra eles. Por favor, tome isso como um agradecimento pessoal. Agora eu vou deixá-los para suas conversas. Tchau. Tchau? Ah, sim, eu estarei lá. Considere sua dívida conosco paga. O broche de lume. Por que as princesas sempre vão atrás dos bad boys quando elas têm uma boa topeira como eu por perto? Você não pode mudar a maneira como uma pessoa se sente. Esperar que a princesa se apaixone por você quando ela claramente tem um tipo é um exercício de futilidade. Acho que você deveria encontrar alguém especial que aprecie você por quem você é. Caramba, parceiro. Isso é um conselho de relacionamento de nível vice. Vou considerar suas palavras, Monsenhor Vice. Até a próxima, se nos encontrarmos novamente, que seja em melhores circunstâncias. A rainha nem levou seu robô espelho maluco. Bem, não podemos deixar aqui. As vezes eu sinto que nossas aventuras não são malucas e estranhas o suficiente. Nenhum de nossos companheiros animais em casa sequer fala. Eu acho que o pássaro fala um pouco. Bom, levar essa coisa de volta para a cidade certamente ajudaria nesse departamento. Além disso, acho que podemos aceitar. De graça. Desculpe, senhor. Não entendi. Quem nos cobraria por levar isso? É porque é tão engraçado que é de graça, entendeu? De graça. Boa, senhor. Sim, eu pensei assim também. Apenas me ajude a levar essa coisa de volta. Uau, que aventura. E temos tudo o que viemos aqui. Isso nunca aconteceu comigo antes. Pronto para ir? Pronto para ir embora. Bom, acho que Monsenhor e eu vamos explorar essas ruínas aqui. Enviaremos uma carta quando eles estiverem abertas para mergulho. Entretanto, temos de nos preparar para encontrar aquele bode. Faça a ruta bagaçada. Depois venha até mim. Depois disso, faremos um plano. Até mais, Val. Fique seguro. Caraca, galera. Que aventura sensacional. Eu adorei essa missão. Gente, como eu gostei. Foram dois episódios e um restinho de um outro, né? Que a gente está aqui dentro dessa aventura. E basicamente aconteceu tudo em um dia em Sandrock, né? Porque a gente foi para lá. O tempo pausou, né? E a gente pôde desfrutar essa aventura incrível. Gente, eu adorei. Sério, me diverti bastante. Teve muita referência. Muita coisa bacana acontecendo. E agora a gente vai se preparar para nos próximos episódios a gente ir atrás do bode do Logan, né? Lembrando que em paralelo com isso, a gente ainda está fazendo ali o caminho para a Portia, né? Então, tem muita coisa acontecendo. E isso está muito legal. Muito legal mesmo. Eu estou super empolgada. Então, eu conto com vocês aqui no próximo vídeo. Conto, é claro, com o seu likezinho que já tem que estar deixado aí, hein, galera? Só confirma. Se inscreve se você for novo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo a todos. Eu fui! E aí 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 Obrigado.